A beleza do meu macatinga, eu sou Gilvan, pergunta e resposta do ABC, número 84, e vou aqui responder algumas coisas que eu já frisei nesse vídeo, mas aparecem várias perguntas, como hoje muita gente tem acesso, gente, eu não tenho muito tempo também de responder vocês, por conta da minha demanda, do meu trabalho, da minha atividade, então é muito puxado, mas as perguntas que surgiram é que se tornam bem inusitadas, várias perguntas que eu fiz, polimata, gente, eu acredito que não, o pessoal tem falado que algumas plantas matam, espatódia, em Indianas, se matassem não tinha bicho no local onde essas plantas, tem outros mecanismos, Agora, talvez quando você desloque, onde as plantas são nativas, os bichos estão adaptados, todas as plantas estão adaptadas aos bichos, os bichos estão adaptados às plantas, quando você começa a mexer na natureza, por exemplo, eu vi num grupo, um comentário, o cara vende a tiúba, tiúba é da região norte do Brasil, e a melitona compressa particular, ela pertence à região norte do Brasil, vende toda a região sul-deste e sul do Brasil, e dizia que ainda mandava para outros locais, ou seja, ali a gente sabe o que é aquilo ali, Nesse caso, a tiúba que está deslocada, ela não está adaptada, ela não vai ser adaptada, ela vive forçosamente, forçada pelo ser humano, o ser humano é esse bicho mesmo, é um bicho bem complexo, e provavelmente ela pode morrer com poli, é uma possibilidade, quando ela chegar, na região sul-deste, quando for levada, chegar não, quando levarem, ela pode ser que tem planta de lá que ela não suporta, na Mata Atlântica, por exemplo, que é a noé de Mata Atlântica, causa câncer, olha, eu fui ver, tem um trabalho aí, mas, já respondi isso aqui, mas muita gente assistindo, pode causar câncer, não sei, escolhe isso, agora, as plantas tem nível, até por defesa, algumas plantas, tem o seu, não pensado, na sua composição, substâncias tóxicas, substâncias, alucinógenas, nutricionais, substâncias, que são bactericida, antimicrobiana e bactericida, a própolis, que as abelhas tiram das plantas, nada mais, nada menos do que material que vem das plantas, e para que elas levam para dentro da sua colônia? Para evitar ataque de micro-organismos, própolis é um antimicrobiano, somente um bactericida, um potencial, determina, claro, da origem, tampa de gel própolis, gente, essa é a coisa mais esquisita que eu já vi, vai fazer a vedação da caixa, vai, qualquer material você pode fazer uma vedação, eu já falei isso no passado, você fazer uma barreira física, depende, por exemplo, uma cerca de arame é uma vedação para gado, quatro fios de arame para gado bovino, para gado bovino e gado caprino, precisa de nove fios de arame farfado, já é outro tipo de vedação, impede que o animal passe de um ambiente para o outro, você limita, isso é um tipo de vedação, quando a gente fala na tampa de gel própolis, digo e repito, o gel própolis basicamente é barro, pessoas que não entenderam nada, gente, isso é tão, eu provoco muito no dia a dia as pessoas a raciocinar, não adianta decorar muito, até que nossa cabeça, ela descarta, a nossa mente vai descartando, jogando para longe aquilo que não é tão usual, não é tão importante, entenda, o gel própolis basicamente é barro, eu chamo barro, o que é o barro, gente? Barro é material que vem das rochas, ou, vamos pensar, fragmentação rochosa, a gente tem até três, praticamente quatro tipos de solos, solo rochoso, é rocha propriamente isso, solo arenoso, que é partículas maiores, quando tem mais de 50% no ambiente, no solo, solo argiloso, que é o pozinho, tem mais de 50%, e solo mífero, que é a matéria orgânica, que se decompôs de seres vivos, principalmente das plantas, esses quatro tipos de solos que conhecemos. O que que acontece? Aquele material, o material rochoso, ou seus derivados, o que que seja, de metais, seja sais, que você possa pegar lá, todo ele, tem uma questão, uma característica muito importante do ponto de vista da física, da química, mas vamos entender aqui da física, tratar só como da física, do ponto de vista físico, ele é um excelente condutor térmico, logo, um péssimo isolante térmico. Entenda, todo material que é um bom condutor térmico, no caso dos metais, ele é um péssimo isolante térmico. Já os materiais que não são bons condutor térmico, eles são, a sua vez, isolantes térmicos. De certa maneira, o vidro, a lã de vidro, o plástico, o mesmo plástico sintético, madeira, o isopor, que é derivado do petróleo, é um dos melhores, inclusive em alguns locais, que não são poucos, o pessoal faz caixa, que é como se fosse um recheio, uma táuba interna, táuba interna e externa, e no meio, uma estrutura de isopor, porque é um isolante. Então, você faz a viadação, mas não faz um isolamento. E fique claro, o geoprópico, as abelhas, você até usa. São as abelhas partamona, gênero partamona, mas, principalmente, as abelhas do gênero melípona. Não são todos meliponinos, meliponinos são todas as abelhas neotropicais. As abelhas, as abelhas ditas sem ferrões, que tem ferrões. É um órgão vestigial. Isolamento térmico, acho que eu já respondi na pergunta anterior, foi me perguntar como é que se faz esse isolamento térmico. Depende do tipo de isolamento que você venha imaginar. Você pode quebrar, porque você quer fazer um meliponário completo, aí não, aí nesse caso você tem que ter quebra de vento. Essa quebra de vento, você deixa um espaço bastante, e se favoreça, não importa qualquer posição. Se você fizer num gênero 360, tem que deixar do lado do Nascente, tem que deixar do lado do Poenha, tem que deixar não sei para onde, do norte, do sul, não. Do lado que você deixar, eu tenho caixa aqui com entrada para todos os lados. Quer dizer, tem caixa em posições, você vai olhar todas as caixas, essa entrada dando um gênero de 360 reais. Agora, o que é recomendado? Você ter quebra de vento, para que não incida muito vento. E nesse caso, também é recomendado que as caixas não recebam chuva nem sol. Por quê? Se chover, esfria. Se fizer sol, esquenta. Nesse caso, você não está tendo um isolamento térmico. E as abelhas vão sofrer com isso. O preferencial, já falei nesses vídeos anteriores, é você ter que possuir uma cobertura vegetal, e debaixo da cobertura vegetal está uma cobertura que seja impermeável, que impeça a chegada da água nas caixas. Isso é o ideal. O meliponário ideal é isso. E a pergunta, mas eu venho anotando, já respondi isso em vídeo, mais dez pessoas recentemente me perguntaram, mais de dez, não pego, não pego, porque diz que não sei uma pessoa disso, as pessoas disseram, discutiram em grupos, num grupo até, quando a pessoa disseram, ah, eu já passei nesse grupo, já passei, já pulei fora. Que não pega abelhas meliponas na isca. Que só pega, já está aí, umas trigonas, não sei quem dá a vida. Gente, eu acredito que, olha, abelha, uma das mais difíceis é a rainha da terra. Rainha da terra, deixa o nome dela aqui, rainha da terra, meliponas, com o que faça é a água. Mas, pessoal já mandaram o vídeo pegando essa abelha em isca. Então, eu estou para falar para vocês, eu acho que não vai pegar a abelha em isca, talvez a abelha que faça o seu próprio ninho. O caso da Jatai, a criana, é o caso do Arapuá. Um dos Arapuá, Arapuá, estou falando de trigona spinners. Então, meliponário, eu tenho um vídeo, eu tenho pessoas que são amigos que estão pegando. Agora, se você não fizer uma isca bem feita, e aí eu vou deixar uma dica para vocês, aqui para vocês fazerem. Se você quer facilitar, pegar qualquer abelha em isca, pegue um pouco de resina. Resina daquele material, pegar os outros que vocês veem dentro da caixa, não é a cera em si, aquela tem uma reserva, pegue um pouquinho daquela, não precisa muita não. Uma, porque aquele material exala um ador excelente. Outra, porque as abelhas adoram pegar aquele material, inclusive, de outras espécies. Se eu pegar, colocar uma resina de Arapuá, que tem muita, por sinal, você optar para as abelhas, outras abelhas, elas pegam. Se você pegar, dá uma daça de Arapuá para, vamos pensar, mosquito verdadeiro, para jataí. Se pegar da jataí também, as outras abelhas pegam. Se tiver esse material, as abelhas adoram, em busca desse material. Elas retiram, porque é o material que elas utilizam nas colônias para várias funções. Principalmente, para usar nas próprias pernas, no caso, nas corbícolas, para usar isso como defesa contra predadores. Então, o que eu tenho passado para o pessoal, porque eu fiz aqui, testei, funcionou, não é, imaginar, a bala de ouro. Mas, é uma coisa que funciona. Eu fiz aqui, para mandar saia, e deu certo. E eu tenho falado, orientado o pessoal, não sei se orientado, mas eu tenho passado essa mensagem para quem está instalando o isca. Pegar um pouquinho da resina, colocar lá dentro da garrafa, tirar a garrafa perto do isca natural, pega um pedaço de madeira, botar um bolinho, deixa colado, se puder colocar, prender no fundo da garrafa, e a garrafa está de boca para baixo, melhor ainda. Dá para fazer isso. E deixa lá, que as abelhas vão visitar aqui, vão em torno daquilo ali, porque aquela garrafa fechada, vai exalar o cheiro da abelha, da resina, e essas abelhas vão em busca, que é o material que elas tiram das plantas, mas isso dá trabalho, já encontra pronto. Então faça isso que dá certo. Então era isso, as nossas perguntas, obrigado por ter chegado aqui, até o nosso próximo encontro.